Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A exemplo do sistema de saúde, o de segurança não para no Estado. Na capital e no interior, polícia civil e polícia militar, com diversas ocorrências, expõem a criminalidade nesse tempo de isolamento social. Estupro de vulnerável, violência familiar, drogas enterradas, homem preso por matar o irmão de 17 anos com uma picareta, apreensão de madeira em área nobre de Manaus e uma quadrilha que praticava crimes ambientais na região metropolitana, nas cidades de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Todas essas ocorrências estão na editoria de polícia. Basta você clicar aqui no link abaixo desse vídeo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias. Música